Pode ver que eu começo fazendo a minha sessão Que mano conta aqui, eu não sei teu jornão Mas eu te mato porque eu tô na estrada Você vai perder porque o jornão hoje não arranjou nada É fácil e é fácil, tipo eu sei que é diferente Cê tava no estadual, no passado ou no presente Cê sabe que a mente engatilha O presente vai ser seu pescoço cortado para a sua família Porque contra o NIV não tem como Eu te mato, eu sei que cê corre, não é pra si Nem promo ou vacilão, cê é um vacilão Porque não tem promo, mas tem promo É assim, mas que tão na promoção Então compra aqui, você tá precisando de estoque Ou corre daqui porque você não é o hip hop Cê sabe, eu tô falando, mana, que persiste Eu tô no estadual, mas seu estado que tá triste Contra quem? Eu não sei Ô, Jornão, cê perdeu Isso aí é 2x0 pra você, cê entendeu? E aí, Jornão, e aí, Jornão? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Solta DJ, bate nele, mano Bate nele Calma aí, ó, na virada do beat, hein Calma, calma, na virada, calma, na virada Mas tem que ficar com amor, grito, senão vocês vão abaixar tudo, vai Ó, 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 ó Mata esse cara no trepo 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 Amassa Você tá ligado que eu chego na batalha Mas eu sou moleque, você só piora Por que que você tá cantando a vitória antes da hora Mas você tá ligado que esse é o papo reto O MC do meu nível, você canta a vitória antes da hora Esse bagulho não dá certo Só pra você ter noção Aprende a noção Você é anônimo Mas eu sou o Jornão Você tá ligado, olha só moleque louco Olha só meu aliado Você tá no estado, uau, você quer me lembrar lá do passado Você tá ligado que eu chego na batalha Mas agora tá ligado que o bagulho é sem caô Você não representa nem a sua casa Fui pro estadual representar o interior Essa é a questão Você tá ligado, agora é na jornada Eu nem sei quem é você E você já sabe toda a minha estrada Sabe o que eu fiz, sabe o que eu sou Você conhece todos meus adversários Não digo pra você, não falo de você Porque não vou dizer nada, você é só um otário Você tá ligado, chego na batalha Guspo na tua cara Você tá ligado que eu chego na batalha Olha só como eu sou muito, pega e repara Mata ele, mata ele, mata ele O bicho é cabuloso, pode ser tipo Yeti Você tá ligado que na baseja eu não MC Por isso que eu falo, eu sou traiçoeiro Eu represento a gangueira de do bosque do legueiro Tá ligado, eu chego na batida E hoje eu vou chegando pra acabar com a sua vida Por isso que você Tá me vendo numa marra Eu não preciso dessa mala Pra tá dando de opala Então tu tá ligado Aqui você tá fora De madruga na esquina Te pego e meto bala Você tá ligado É tipo gangue C Melhor você parar Porque o verso não vai ter É tipo GTA Não sou o Frank Por isso que eu falo Não segue avante Então você tá ligado Olha só você me ensina É o tipo de vida louca Malandrinho de esquina Então tu tá ligado Aprende com os cordão Melhor você parar Porque rap é divisão Esse cordão de ouro Ou é de latão Isso não faz de ser um rapper O que faz é o coração Oh, louco Solta a sirene aí, DJ Solta a sirene Tem uma fita Levanta a mão todo mundo Levanta a mão todo mundo Levantou pra um Tem que levantar pra outro Certo? Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mais forte Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Contando o vitória Antes da hora Eu sei sim, meu parceiro Mas hoje eu vou preferir Ficar quieto só pra que a liberdade Vem cantar primeiro É isso que eu quero fazer Se é o jornal, mas NB Ninguém sabe Fala pra mim, plateia Batalha de rima ou batalha de hype Eu não quero que eles me conheçam Sabe que eu faço isso aqui Desenrola Não precisa me conhecer lá fora Meu talento é demônio na roda Cê falou que me vê no beco Quer me matar? Cê quer me bater? Cê quer tirar no Nivi? Qual a diferença? Do sistema pra você? Me explica na rima Não duvido Cê sabe que eu tô te matando Agora levanta a autoestima Dos pretos, dos brancos De todo mundo Dos caras e das mina Não conhece prazer Eu sou Nivi, eu apresento Eu sou um tormento nas rimas Cê é o jornal Pode passar que eu vou te matar O seu passado passou Tô no estadual Pode colar, me assiste lá Essa daqui é a fita jornal Cê não sabe, mano Tá pesado Você é um MC bom Mas eu represento esse solo sagrado Eu acho que esse é de verdade Aí, ó, gente Esse é o terceiro de verdade Tá bom? Quem ganhou? Quem ganhou? O de bermuda preta ganhou Com detalhe cinza Solta o DJ O bravo Levanta a mão Tem que saber o esquema já Não, não, não Não, não Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do boom-bap Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do boom-bap Vendo wow Wow Tá bonito, tá bonito É isso mesmo, Jorão Vamos, vamos Tá ligado? Eu chego no nível avançado Enquanto esse cara É só um retardado Tormento na rima Disse o aliado Desse jeito, né? Tormento Cê tá só atormentado É só a questão Ele é delinquente Ele vai ganhar de mim Ilusão da mente Então cê tá ligado Esse é o cenário Ele é atormentado Me ganha no mundo imaginário Mas você que tá imaginando Me de nada é lista Não é mente ilusionada É a mente do iludomista Entendo, esse que é o free Cê não sabe, hein, Jorão Cê tem gancho Não tem rima Cê não tem providação Cê não sabe, mano Que eu tô aqui Eu faço Cristo O tormento da minha mente E Cristo sai mais bonito É coisa que eu gosto de fazer Nesse dia O tormento de choro Tá virando poesia Ele é um pateta E eu sou um artista Ele quer falar Que ele é um ilusionista Você é um ilusionista Tá certo essa ideia Do tanto de rima Volta Tá iludindo Uma mente Nessa plateia Mas eu não Só que eu falasse Que você é bom Mas eu não falei Isso ali Porque os cara Que já não sabe Que você é bom Sua rima Que cabe Ilusionista na batalha E o ilusionista Do WhatsApp Na moral Esse é o capricho Já não você é bom Muito obrigado Eu retribui Você é um lixo Essa é a questão Então é o arrepio Isso é batalha de sangue Não batalha de elogio Muito obrigado Nós já compreendeu O da cara que tá mandando Cê não entende Cê perdeu Porque agora que você Já pereceu Eu sou o cara lixo E quem tá no estadual É o seu Na moral é 100k Cê tá ligado Mano No estadual É onde é que eu vou Então cê tá ligado Eu te digo Quando você for representar SP no Rio de Janeiro Cê volta pra falar comigo Mas sem caô SP é capital Cê não representa o interior Não foi o que você falou Cê não sabe na batalha Quando o hype chega Cê representa os outros caras Aê Muito barulho Pra essa batalha Vai Jum Vai Jum Vai Jum Vai Jum Aí Lembrando que Nem o MC vem pra perder Então vamos ser justos Certo? Quem gostou Das rimas de Jum Não muito barulho Quem gostou Das rimas de Nivi Muito barulho Jum Jum Nivi Eu vou pedir mão Por gentileza Tchau Tchau